O Caio Gate já está na pista, 15, 16 anos, Zovatos, bateria de número 9, Paulínia já saindo na primeira colocação, Michael Richard, é o primeiro colocado, vem seguindo por Cosmópolis, Josué Almeida de Cosmópolis, tem ali a terceira posição, Paulínia na quarta colocação também com o Vitor Anaújo e o Michael Richard. Esse é o grupo de número 9, 15, 16 anos, a primeira colocação, Michael Richard de Paulínia, vem seguindo pela 88, é o Wellington Oliveira de Poços e Caldo, na terceira colocação, Josué Almeida, na quarta também Paulínia, Vitor Anaújo e o Tiago Duarte de Indaiatuba. Já na pista, bateria de número 10, vem Cosmópolis, ali em primeiro, na bateria, o Carlos Batista Júnior, corrida de número 10, 15, 16 anos, bateria 10, na pista, aí vem o piloto de Cosmópolis na liderança, 21 para ele, Carlos Batista Júnior, 13 e 95, 13 ali pela segunda, o piloto João, Vitor de Oliveira de Paulínia, o Renan Marinho de Salto, lá pela terceira posição, já largou, já tá na pista, na pista, bateria de número 11, e vai finalizar com a 9 e 0, o Gabriel Oliveira de Indaiatuba. Corrida de número 11, novatos, 15, 16 anos, aí na primeira colocação com a 17, o Pedro Pinto, lá de Paulínia, seguindo pela 38, o Paulo Silva, aqui de Sorocaba, e pela terceira, o Roberto Arruda Sobrinho, já largou, já largou, já na pista, também, bateria de número 10, o Elze, vem chegando, fechando pela quarta posição, com a 83, o piloto Carlos Henrique de Poços de Cala. Bateria de número 10, o Wellington, nós temos três competidores, que largaram nesse grupo, novatos, 15, 16 anos, aí na primeira colocação, a placa de número 92, e dois, o piloto Diego, pânico de Indaiatuba, 33, pela segunda, o piloto é, Jonathan Souza, na quarta colocação, na terceira posição, o Ailton Almeida de Paulínia. Já, bateria de número 13, a briga ali com Cosmópolis e Leme. Cosmópolis e Leme, que vem ali, com o Renan Zacariotto, lá da cidade de Leme, TV de São Paulo, seguido pela 22, o piloto é, Francisco Pinto, de Cosmópolis e Paulínia, pela terceira e quarta posição, o Lucas Valério e o Guilherme Pinto. Já na pista, bateria de número 14, os três primeiros lá de Paulínia, na bateria, o Leonardo Silva, o Wesley Videiro, e também o Guilherme Xeixer e o Pedro Castro. São quatro competidores de Paulínia nesse grupo, um de perdões, o Renan Murilo, e lá, com a 103, finalizando, o Paulo Henrique de Indaiatuba. Já na pista, corrida de número 15. Corrida de número 15, 13, 14 anos, Félix de Andrade, de Cosmópolis, Fábio Itadeu, Reilson, Tauros, César Tardelli, Carlos Henrique, Vinícius Postal e Joel Santos. E vem ali na primeira colocação, placa meia, o melhor, oito, 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 nós temos aí o Carlos Henrique, ligando o perito na de Poços de Caldas. Também o João Santos, de Poços, com a Cosmópolis, Vinícius Postal, ali pela quarta posição, em primeiro, Poços, com o Carlos Henrique passando, ali, chegando a terceira posição, para a Cosmópolis, o Félix de Andrade, o Fábio Itadeu e o Reilson. Reilson, os quatro primeiros desse grupo. Bateria de número 16, 13, 14 anos, Novatos. 13, 14 anos, Novatos, quem vem ali na primeira posição dessa bateria, placa de número 48, é Douglas Guimarães e Atileme, em seguida pela 50, é boa ideia, Matheus Henrique. É o segundo colocado na quarta posição, tem o Felipe Mechiat, lá de Paulínia, nessa bateria, mas finalizando aqui, tranquilo, Douglas Guimarães, chegando o piloto doito ali, eu asseguro o Matheus Henrique, também o Jonathan Rodrigues e botando aqui, o Pelgras, o Felipe Mechiat, o Leandro Duarte e o Lucas César. Corrida 17, 13, 14 anos, Novatos, Paulínia, já saindo na primeira colocação, tem o Wesley dos Santos, já saindo a primeira colocada nesse grupo. 54, 59 e 60, Felipe Brandão de Poços de Calda, está ali para a quarta, terceira posição. O William Neyron, e o Wesley dos Santos, de Paulínia, é o primeiro colocado. Aí vem o Wesley, lá de Paulínia, na liderança desse grupo. 13, 14 anos, bateria de número 17. Na terceira posição, o Felipe Brandão, tem o William Neyron, lá de Indaiatuba, Lucas Conceição do Pelgras. Já na pista, a bateria de número 18. Aí passa o primeiro, 91, para o Wesley Santos, de Paulínia. 13, 14 anos, agora mais de um grupo, corrida de número 18. Poços de Caldas, já em primeiro, tem o Franklin Vitor, lá de Poços de Caldas. Final 5, com Gustavo Gomes, em Votorantim, é o segundo colocado, o Franklin Vitor é o primeiro. Gustavo é o segundo, na terceira, com os gols de 7 e 3. O Anderson Nogueira, e na quarta posição, com a 106, o Lucas Pelgrado, de Votorantim. 823, também nesse grupo. 84, já na primeira, com o William Silva, de Votorantim. 13, 14 anos, corrida de 19. 83, pela segunda, o piloto é... Jefferson Fernandes, Daniel Vaz, de Votorantim. Gustavo Torres, de Poços de Caldas, Matos, de Paulínia. Nessa bateria, 84, em primeiro, o William Silva, de Votorantim. Seguindo pela 8 e 13, o Jefferson Fernandes, também passa em Dayatuba. Pela terceira posição, o Sorocabono, com o Matos Bento. E o Kelvin Maquiama. 13, 14 anos, mais de um grupo, agora com a corrida de número 20. Aí vem, perdões, o Leonardo de Oliveira, em primeiro, brigando ali com Paulínia, pela primeira posição, Gabriel Marfute, de Paulínia. E o Leonardo de... E perdões, será que é o Leonardo ou Gabriel Marfute? Os dois ali, lado a lado, na terceira posição, para a americana. Passa perdões de primeiro.